E assim, agora eu imagino que não tá rolando nada lá, não é? Não tá, não tamo podendo. Ah, tinha que poder logo, mano. Tamo fodido. É, imagino. Cara, eu tô desde março sem tocar, não. E o que que tu faz isso aí? Ficar produzindo direto? Produzindo. Tem uma porrada de coisa pra sair aí já pronta? Cara, eu tenho cento e algumas músicas. Caralho! Que maneiro! Meu, a Quarilha tá pronto. Tá tudo represado, né? Tudo, cara. Até fim do ano, toda sexta, eu tenho um lançamento, ou seja, de música original, de remix. Ontem, a gente fez uma música com o cara do Zimbabwe, um cara africano, ele canta pra caralho. Aí ontem a gente tava gravando o clipe dele lá, enquanto fazendo o John Newman, que é um vocalista também em Londres. Então, tipo, é uma conexão muito louca, a gente não parou de fazer. A música não parou, mas infelizmente os shows pararam e, cara, foi um baque enorme pra todo mundo, assim. Muita gente se fudeu e tá se fudendo. É bizarro. Mas agora a gente tem sinais de volta, né? É. Ah, a verdade é que todo mundo já tá na rua, já, né? Cara, não. A verdade, crua e nua, é que, cara, a festa nunca parou. Nunca parou. Nunca parou. E aí, cara, quem é sério, vive de evento, tá se fudendo. Eu mesmo, cara, eu fui em festa clandestina. Cara, você... Eu tô cagando. Tem hora que você não aguenta mais, tá ligado? Eu fiquei em casa de março até agosto. É bizarro, assim. Aí, aquela hora que você falou, caralho, eu não aguento mais. Ninguém aguenta, mano. Semana não foi feita pra isso, mano. E, assim, é todo fim de semana festa, assim. Você vai lá na comunidade, aqueles bailes com 5 mil pessoas lotados. E, tipo, eu não recrimindo, cara. Eu sei que, tipo, a galera precisa trabalhar, cara. Tipo, assim, o setor do ramo de eventos é visto com muito preconceito, né? Que, ah, não precisa de festa. Festa não é... Mas, assim, tem muita gente que vive disso. Essa indústria, ela movimenta bilhões pro Brasil, tá ligado? E, assim, tem as pessoas que precisam disso também, né? Também, cara. As pessoas não ganham mais. Pão e circo, caralho. Exato. É foda, velho. É foda, velho. Porque a gente viveu aí, cara. Tá vivendo. Agora o pão tá ficando cada vez mais caro e o circo não pode fazer, porra. Pode, mas não pode, né? Tá rolando. É, né? Verdade. Foi meio apocrisia do caralho. Tinha que só falar, mano, vai, faz. Quem quiser se arriscar, se arrisca. Põe máscarazinha ali e é isso. E quem tá num evento desse, o cara sabe o risco que ele tá correndo, né? Não é assim que alguém tá obrigando ele aí. É, porque ele quer e ele tá cagando. Ele fala, é, eu tomo a... Cara, morrer de coronavírus é 0,02%, mano. Tipo, tem gente que quer arriscar essa chance, tá ligado? Eu só acho assim, eu entendo todos os lados, né? Então, a gente tem que ter respeito com os nossos familiares mais velhos. Exato. Você quer ir em festa? Beleza, eu não vou ver minha avó, não vou ver meus tios. Beleza, é isso. Se alguém é de risco na tua casa, aí tá bom, se isole e tal. Faz sentido. Exatamente. Mas, pô, aí querendo que toda a humanidade fique num cubículo durante nove meses, mano, não existe isso. Não faz sentido. Não existe. Mas assim, e a música eletrônica, ela foi muito mais prejudicada do que todo o setor de eventos. Por quê? Porque agora, todos estão voltando. E quem vai curtir música eletrônica sentado? Verdade. Verdade, né? Você pode ter um show do Gustavo Lima, sentado lá, a galera curtindo, tomando uma breja, comendo um bacon, tá ligado? Um torresmão. Um torresmão. As pessoas assistem lives de pagode, de Marília Mendonça, caralho, em casa. E cinema, você pode ficar sentado. Agora, quem vai curtir música eletrônica igual eu tô aqui? Não dá, cara. A música eletrônica é uma comunhão. Então, você tá com seu amigo aqui, tipo, não tem como ficar assim, tá ligado? Então, vai ser o último, dos últimos a voltarem, se continuar ainda essa putaria. É, vai ser o dos últimos, dos últimos da prefeitura dizer que pode voltar, né? Exatamente. Exatamente. Mas assim, eu tenho amigos, os DJs já estão tocando lá, Nordeste, Norte, já tá rolando forte. Não, 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 tem que tocar mesmo, mano. Fiquei feliz pra caralho quando eu vi. Tem vários amigos já tocando, mas como a minha parada é maior, assim, não comporta ainda, tá ligado? Entendi, entendi.